O mundo não me dá prazer Perder e nada quero ter A minha pátria está no céu A habitação do eterno Deus Todo mundo livre quero estar Afim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração Querei de eterna salvação A escada larga eu deixei Assim que a Cristo aceitei Agora se nos contemplou Ao meu amado salvador O mundo livre quero estar Afim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração Terei eterna salvação Em vão do enganador Não bate contra mim, Senhor Dois 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 do band Предucion Teams A fim de a Deus me consagrar Com Cristo em meu coração E a eterna salvação